é a questão do processamento de grãos e do tamanho de partícula nessa foto à esquerda essa é uma lavoura que a gente acompanhou de automotriz e esse copo que eu estou segurando é um copo que tem uma medida de que cabe um litro de silagem, onde tem uma recomendação que a gente quer de 3 a 4 grãos inteiros na automotriz, então na hora que a gente fez a avaliação, a gente encontrou prestando de grão que a gente como produtor e como técnico a gente não pode estar aceitando nas automotrizes essa quantidade de grão inteiro, isso é prejuízo para o produtor, a gente vai ver mais na frente isso é perca de dinheiro principalmente nesse momento que esse custo alto que a gente está tendo do milho do milho e não só do milho como dos outros produtos também, mas o milho disparou muito do ano passado para cá no preço, então assim, é coisa que a gente aquela questão de só machucar grão a gente vai ver ali mais para frente que na automotriz a gente não pode aceitar essa quantidade de grão inteiro questão de tamanho de partícula hoje a gente tem uma ferramenta que ajuda muito a gente nessa avaliação que é as peneiras de Penn State que é onde a gente faz a avaliação desse tamanho de partícula que vai nos ajudar na questão da compactação para ver como é que está ficando esse tamanho de partícula, o que isso vai interferir depois lá na dieta vai influenciar na hora da gente está formulando na hora que a gente está fazendo a dieta dos animais que vai, onde que a gente esse tamanho de partícula vai influenciar na fibra fisicamente efetiva então é algumas oportunidades que a gente tem de estar acompanhando no momento da encilagem que se a gente errar aí às vezes, muitas vezes você vai ter condição de acertar de corrigir esse êxito só na próxima na próxima safra então você vai conviver com esse erro aí às vezes seis, oito meses de prejuízo onde que a gente podia minimizar esse prejuízo e às vezes até está aumentando a produção tendo os melhores resultados acesse 3rlab.com.br e veja o que podemos fazer por você